Uma das funções do padre João Chagas é o trabalho com os jovens. Unindo ao comitê organizador da Jornada Mundial da Juventude, o Dicastério divulgou os santos e beatos patronos para Lisboa 2023. São 13 mulheres e homens modelos de santidade para os jovens. Entre os patronos da JMJ Lisboa 2023, há santos e beatos, nascidos em Portugal e em outros países europeus. Os patronos foram escolhidos pelo comitê organizador e o Dicastério para os leigos, a família e a vida. São 13 mulheres e homens modelos de santidade para a juventude. Padre João é o responsável pelo departamento no Dicastério, que cuida das Jornadas Mundiais da Juventude, e comentou à nossa equipe em Roma sobre a expectativa para a edição portuguesa da JMJ. O que a gente espera é que seja um caminho verdadeiramente sinodal, seja um caminhar juntos com as forças vivas de Portugal, que vai atingindo também os países ali ao lado, a Espanha, os países aqui mais mediterrâneos, a Europa e o mundo inteiro. E ainda neste ano, acontecerá a abertura das inscrições para o Encontro Mundial. Deve começar por volta de setembro, segunda metade de setembro ou início de outubro, e serão feitas também as inscrições online.